Olá, fashionistas! Eu sou Silvia Medeiros, utilista da Fartingale. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como montar uma ficha de medidas padrão pra você poder facilitar os seus processos quando você for tirar a medida de alguém. Aqui na Fartingale eu defini uma ficha já há algum tempo e essa ficha tem facilitado demais a gente tirar as medidas como padrão aqui na empresa. E é muito importante que você também tenha uma ficha aí pra que você não esqueça nenhuma das medidas importantes aí na hora que você for desenvolver uma modelagem ou confeccionar uma peça. Nesse caso aqui a ficha é essa e o que ela tem aqui de tão importante? Deixa eu chegar mais perto aqui e mostrar pra vocês. Bom, primeira coisa eu tenho aqui na ficha o nome da cliente, tá? Então eu coloco o nome dela completo, porque às vezes a gente tem clientes com o mesmo nome e o sobrenome facilita bastante. O evento eu coloco se é um casamento, se é uma formatura, se é uma bodas, enfim, eu sempre coloco e aqui eu coloco a data da prova. Então como ela é uma peça sob medida, uma peça que vai ter alguma alteração, eu coloco sempre a data da prova que a cliente vai provar, tá? Eu coloco aqui essa data. E aqui não tá nada escrito, mas eu coloco o nome da pessoa que atendeu ela, que é o vendedor lá da loja. Aqui eu tenho as medidas básicas que são, vamos lá, vamos ver mais de partilho. Alça, altura da cintura, altura do decote, busto, cava, cintura, cintura baixa, distância de seios, gancho, largura do braço, largura da coxa, manga, ombro, ombro a ombro, quadril e tipo de decote, tá? Então aqui eu tenho as principais medidas ou algumas medidas importantes, mas além dessas eu ainda coloco mais algumas medidas como, um vídeo que eu gravei aqui pra vocês, vou deixar aqui no cards, como a entrecava da frente, entrecava das costas, tá? Depois eu tenho aqui nessa ficha os tecidos que eu vou confeccionar essa peça. Então aqui eu tenho, ó, tecido 1, tecido principal 2, o forro e outros. Esses outros seriam renda, alguma aplicação que eu vá ter e eu preciso do tecido. Aqui eu coloco os acessórios. Então eu escrevo aqui, ó, se essa peça vai ter bojo, se essa peça vai ter bordado, e-sharp ou gancho de sutiã. Eu escrevo sim ou não e aqui eu faço alguma observação referente a isso. E aqui embaixo nesse campo é um campo pra alguma observação que é importante com relação a essas medidas, tá? Já no verso dessa ficha eu tenho aqui o desenho da peça, então eu peço obrigatoriamente que seja feito o desenho da peça aqui. Pode ser tanto um desenho de moda quanto um desenho da parte técnica. E aqui algumas outras observações, tá? O que que essa ficha aqui me ajuda na hora que a gente vai confeccionar a peça? A gente vai sempre usar essa ficha aqui pra confeccionar a peça. E estando essa ficha preenchida dessa maneira, quem for fazer o corte dela vai ter uma facilidade de executar sem precisar de nenhuma outra informação. Primeiro, toda vez que você tem um desenho aqui atrás, que seja o croquis de moda ou um desenho técnico, ele vai ajudar alguns detalhes da peça, como que tipo de bordado vai ter, se é um bordado que vai começar nos ombros, se ele vai ter detalhe de linha de cintura, de acabamento de cintura, se é um detalhe, às vezes é uma peça ombro a ombro, onde eu começo, onde eu acabo, se o tule pode ser alto, se o tule pode ser baixo. Então, este desenho aqui me orienta. Ele também pode ser feito naquela folha grande de croquis, mas quando a gente quer alguma coisa mais fácil, mais rápida, a gente acaba usando essa ficha aqui, tá? Às vezes é uma peça que já está lá na loja, e a gente vai fazer uma peça nova, baseada naquele modelo, mas às vezes com alguma alteração de tamanho, ou de tecido, ou de cor. E aí a gente já tem uma peça, a gente só faz o desenho aqui pra formalizar a ficha toda e manda, tá? E essas medidas aqui também vão nos ajudar a fazer a modelagem nova ou conferir a modelagem que a gente já tem, além do que ajuda aqui nos tecidos. Então, quando chega essa ficha aqui na fábrica, a primeira coisa que a gente faz é conferir se os tecidos que estão sendo solicitados aqui a gente já tem eles, ou a gente tem que vir pedindo, ou porque está chegando, e ele não tem naquele momento. Então, isso ajuda demais pra que você não fique aí com cortes por fazer e tecidos que não chegam. E a gente também tem um grande problema, muitas vezes, de tecidos que a gente pede por algum motivo não chegarem, ou não chegarem no prazo que a gente precisa. Quando você já aproveita essa fichinha aqui, já pra fazer isso, já verificar que data que vai ser, aí a gente tem um processo de colocar na agenda, que depois também eu posso vir contando mais pra vocês, o tecido que você precisa, o modelo, se vai ser o modelo que vai precisar de modelagem nova, se a gente vai aproveitar uma modelagem que a gente já tem, já facilita muito, já ajuda muito o processo aqui da parte do corte, onde a pessoa vai olhar essa ficha e vai executar o processo, tá? Então, esse daqui é um modelinho de fichas, se vocês quiserem, aí eu trago pra vocês outros modelinhos, ou modelinhos mais completos, e se você acha que faltou alguma coisa aqui nessa ficha, você deixa aqui pra mim nos comentários, pra gente falar um pouco mais sobre isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, um super beijo, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!